Qualquer em você, o que será? Em 1973, no cemitério. Aí quando a gente voltar, a gente vai passar na maternidade e vai pegar o ônibus de 1984. Aí vai trazer ele aqui pra casa pra gente brincar com ele. É Noel? Não, o ônibus de 1983 é um menino assim menor do que a Michelle. É deste? É deste tamanho, esse menino é bem bonitinho. Eu sei quem é, dois? É, um ano é um ano mesmo. Eu sei quem é? É. Aí quando você vê o pessoal gritando, é porque nasceu o menino. Mas você tem duas coisas. É? Não sabia não? Não sabia. Não sabia. E o ano de meu assunto é 23, ó. Eu sei. Correu. Tá velhinho, velhinha. Dá pra... E aí, ônibus! Tá? Tá, tá. Só uma salão já dá pra você. Tá, tá. Pega. Um, pega. Dois. Tchau. Tchau. A mesma porta pra cá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, ônibus. Meia-noite eu vou sair com a Timina, com o caixão quadrado assim que eu vi. Vai sair eu e com a Timina lá pro cemitério, lá no parque, no cemitério que tem no parque. Vai encerrar o longo de 1983. Esse ano que morriu, que aí tragou o que foi. Esse morriu, que aperrou todo mundo, apertou todo mundo. Teve coisas boas, né? As coisas boas que aconteceram foram muito boas. As coisas boas que aconteceram foram muito boas. Foram muito boas. Então, 83, só vamos ficar por aqui mesmo. Vamos começar 84 aí, que eu perdi. Você tá passando? Eu vou pegar três fogas na frente. Eu não vou pegar três fogas. É, 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 é. O que você acha doando aí? Fala aí, fala aí, fala aí. Fala de amor. Fala aí, fala aí. Fala aí, porque não tá. Fala aí. Fala aí, cara, isso aí. Ei, namoradinha. Não pegue de novo. Não pegue de novo. Eu sei. Vai. Vem cá. Fala, Fra-Pra. Fala. Como é que tá o ano aí? O ano está ótimo. O ano está sempre ótimo. Tudo tá bom. O toalixo, como é que tá o ano aí? Só que matar o Delfim! É esse que eu faço com a corra! É uma picareta. É novela, ainda é novela, é escassa. É da Delfim! Meu salve, se freguem amanhã... Eu sou uma receita, você chama de sapato, você chama de plata... Desfilando aí, a boneca! Quero gato. E o homem do apanado, o homem do meu pai 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 do meu pai, Eu sou o maiteiro! Eu sou o maiteiro! Como é que 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 é. Gatuna, dança com o pé agora! Vai, Gatuna! Aplausos 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 Vá цен ir Aplausos Adai Aplausos O da Aplausos Aplausos Você tá ficando terrível, hein, cara? Aqui, Valkyria, dormindo. Passa o ônibus dormindo. Passa o ônibus dormindo. Acordou. O William me filma, mas ele não sai nada, né? Posso escorar. Chegou na hora, hein? Que de socorro? O que é que vai vir? 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 Isso é uma... Vixe, que toda a barbóscara. Não dá pra casa, não dá pra abraço, não? Ah, gostou, não. Eu sinto isso aqui. Ah, primária, deixa rapidinho. Agradecer a você que está gravando os últimos minutos do ano. IBM, alta tecnologia... Aqui é o meu relógio. Aqui é o meu. Desculpa, não. Eu estou com o ônibus desgatado. Com duas mãos desgatado. É tipo uma... Ah, meia-noite! Não apaga a risco. Não não! É nem o ônibus. Ei! Vai chegar novamente. Acertei na raiva, o relógio tem... Não! Ei, peraí! Ei, peraí! Aumenta esse sonzinho que é gostoso. Quatro e quatro. E Maria, como era a história? Vai com essa rocha. Xan. Continental, gosto de Brasil para quem gosta de Brasil. A gente vai fazendo a contagem repressiva com você. Vai mudar o ânimo. A bicha tá chorando. Pra cá. Vão para o chão, pessoal. Vão para o sério. Vem ao oito. Vão para! Vem ao oito. Vão para o chão, pessoal. O que foi aqui? Tá fritinho, tá fritinho. Só a mira, só a mira. Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui... Esse... Esse... Cadê ele? Ali, aos piquéis! Aqui, ó! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí E aí, e aí 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 E aí, Lézão? Olha aí, Lézão. Vamos lá. E aí, Lézão? Vamos lá. Vamos lá. Vai isso não. Êêêêêê! Segura aí, galera. Segura aí, galera. Aêêêê! 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 Aêêê, garota. Isso. Agora, agora, agora! Agora vai. Agora, agora! Aplausos Aplausos Agora, Razao! Vai, Razao! Vai, ação! É isso aí! Aí, Razao! É isso aí, Razao! É isso aí! É isso aí! Aí, Razao! Aí, Razao! Adeus! Aí, Razao, o pacotão de quente! Eita, frango! É isso aí! É isso aí, brother! Agora, por favor! É isso aí! E aí, Razao! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Música 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 Mentira! 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 Poi... 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 É de baixo, é de baixo, é de baixo, é de baixo. É de baixo, é de baixo, é de baixo. É de baixo, é de baixo, é de baixo. É de baixo, é de baixo, é de baixo. É de baixo, é de baixo, é de baixo. É de baixo, é de baixo, é de baixo. É de baixo, é de baixo, é de baixo. É de baixo. É de baixo, é de baixo. É de baixo, é de baixo. É de baixo. É de baixo, é de baixo. 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 É de baixo.